Eu exagero da forma que tu rebolas, acho que a tua intenção é me matar E o da eu não resisto esse azar, fico mal like, falo mais que, me fazes enlouquecer, perco os sentidos, fico mole Calma da mão, calma da mão, vai devagar Olha, 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 assim arrancas a minha camisola, tens um ex redondo que nem bola Fazes de um jeito que me cola Aê, 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 aê ãi, aê ãi, mama, Aê, aê ãi, aê, aê ãi, aê Calma dama, calma dama, vai devagar Tudo tem dia e o teu corpo todo doce Por você morrer um nigga de certeza tenho sorte Fico bem maluco quando vejo outro toque feminino E me dá vontade de eu dar só conteúdo Eu que não queria, mas assim eu não resisto Da forma que tu rebolosa dança comigo Mas eu te largar, tô indeciso O teu beijar, eu preciso Não reclama, estás comigo O teu olhar é bem lindo Contigo eu ficar, eu consigo Nós desencostados e eu ouvir a tua voz Sou uma ovelha pra te aposar no teu girassol Quero a oportunidade de ficar contigo a sós E essa noite Deus fez só pra nós os dois Calma dama, calma dama, vai devagar Olha, 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 assim arranca só minha camisola Tens um esse retorno que nem bola Faz-se de um jeito que me cola Ai, 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 ai Aieee, aieee, aieee Da forma que tu danças eu só fico um pouco aberto Consequência fico bem só se te vas por perto Sentimento é algo que aparece logo Baby eu sou sincero, sabes que eu não aguento com esse jogo O de cintura, olhar sem tocar é tortura Forma de olhar com ternura Até regular com postura Não faz isso comigo, é melhor irmos com calma Estás atrevido aqui, eu espero que sejas na cama Quente tipo sauna, logo sem muito drama Cara de sandinha, atitudes de moça do programa Aie, 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 aie Mama, aie, 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 aie E-e-e, mamãe, e-e A-e, a-e, a-e A-e, a-e, a-e E aí